oi pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim quero convidar todos vocês para mais um vídeo de replante de uma rosa do deserto tá uma tenham olha essa planta aqui tá com caldex bem bonito eu vou colocar ela agora ela é dessa cor aqui ó não dá pra vocês verem a flor mas daqui a pouco eu mostro pra vocês então já tá com essa ela vai ficar nessa bacia aqui ó que na verdade é rosa do deserto não precisa de uma vasilha muito grande né pode ser uma vasilha pequena eu vou mostrar pra vocês gente o substrato é um substrato bem simples tá eu descobri que a rosa do deserto gosta bastante o substrato que vai entrar aqui é só carolina sóio carvão picado alguns lugares chama-se de muia de carvão picado muia de cavão desculpa e e casca de arroz carbonizada e pedras pedrinhas gente só isso tá não vai mais nada não vai não vai não vai ter co de vaca não vai outra coisa só vai isso mesmo vou colocar ela aqui assim ó e depois é que eu vou ó tá dando pra ver é só deixar ela aqui no chão e vou colocar substrato a rosa do deserto gosto de um substrato bem drenado eu costumo não cortar agora fazer essa limpeza agora por conta das raízes fina né da adaptação primeiro da planta depois é que eu venho limpando todas as raízes tá agora não vou ir limpando não a mão na terra né a unha fica imunda a água do carvão mas depois a gente a planta agradece isso que importa a gente deixa eu mostrar aqui pra vocês antes que eu esqueça olha que gracinha gente eu achei essa plantinha no supermercado aí da vida olha gente tem uma florzinha ela é bem bonitinha eu achei ela aí nesse supermercado supermercado da vida eu amei ela mas vamos agora pra nossa o que importa é essa menina aqui o que é isso a gente sabe só não precisa dando para vocês vê aqui na câmera aqui está melhor pra vocês terem que eu comprei outro e pé e eu não estou me adaptando ele ainda não muito bem, não. É, agora vai. Então, gente, aqui, ó, ela tá bamba, mas só dá uma apertadinha aqui e logo, logo ela vai tá enraizada aqui nesse substrato que é uma beleza pra ela. Eu vou colocar umas pedrinhas pra dar uma firmeza. Se ela tivesse numa cuia de plástico, eu amarraria ela. Essa aqui é uma rosa do deserto enxertada. Ela é preta com vermelho, lindíssima. Na verdade, ela não é preta com vermelho, ela é um uma cor bem bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem a filinha dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Essa aqui é a mesma planta, vocês estão vendo aqui? Só que aqui ela tá com a flor bem pequenininha, mas ela tem uma flor bem grandona, tá? Então, é isso, gente. Eu vou mostrar aqui de perto pra vocês como é que ficou. Ela tava com um botão, ó, mas acredito eu que vai abortar. Apesar que eu não mexi muito nas raízes, não. Vocês estão vendo aí, ó? Olha o caldex dela. Tá bem bonito. Já dá adaptada ao sol. Na verdade, ela só vai escurecer mais um pouquinho esse caldex aqui dela. É uma cuiazinha bem, ó. Depois dessa floração dela aí, eu vou picotar ela aqui. Vou cortar ela todinha aqui. E esses pedaços aqui, a gente faz enxerto. E também vou arriar ela assim, que eu quero ela arriada. Vou tentar arriar esses botões, esses galhos aí. E é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês estão apaixonados por rosa do deserto, que nem eu estou me apaixonando por rosa do deserto. Eu tô assim, perdida, né? Porque eu já tenho planta demais. Gente, quem gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, tá bom? O seu comentário. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por estar aqui comigo até agora. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.